Eu sei lá, eu ia estragar pelo menos uns, sei lá, uns 100 animais, mais ou menos, até entender que... Eu não sei, viu? Eu acho que tudo na vida, você tem que buscar uma informação da mesma forma que, obviamente, quando você iniciou há 20 anos atrás, eu lembro que numa live você estava comentando que você lia um livro desse tamanho para buscar informações, não é? Para buscar informações e você vê que esse conhecimento que a gente faz numa live sua equivale, eu acho, umas 30 páginas do que você lia naquele livro e depois ainda, de repente, você esquecia que tinha lido na página tal e aí você ficava procurando lá de novo. Eu fico imaginando, enquanto que hoje não. Nesse curso mesmo de rédea, eu vou lá. Ah, não, a informação está na aula 7. Eu vou lá, clico na aula 7, você me passa todos os conceitos do domínio daquele momento. Em 15 minutos eu estou perfeito para montar no animal de novo e colocar em prática aquilo ali. Então, são épocas diferentes e situações diferentes. Você buscou um conhecimento com muito mais dificuldade porque era leitura. E você podia errar até a página que você tinha lido aquilo lá e sofreu muito mais. Eu acho que hoje essa troca de informação que você nos passa, ela é muito mais rápida e com muito mais facilidade para mim trabalhar. Eu fiz isso em seis meses. Sozinho, eu não sei se eu conseguiria. Eu acho que não. Não teria possibilidade. A não ser que eu comprasse um livro daquele. Foi um punhado de livros. Não foi um só, não, Gervásio.